A minha curiosidade nesse assunto é onde é que está a babá dessas crianças, né? A babá dessas crianças sumiu, né? E elas estão por aí, enfiando o dedo no nariz, né? Jogando areia no olho do coleguinha, né? Ô, Vitor, olha aqui. A premissa é de que o presidente da República, que eles chamam de autoritário, não sei o quê, ele está fazendo uma intervenção autoritária nas Forças Armadas. Isso não é possível, gente. Olha, seria cômico se não fosse trágico no meio do que está se vivendo. De que vivem essas pessoas? Essas pessoas se alimentam o seu espírito com o quê, gente? O presidente está fazendo uma intervenção autoritária nas Forças Armadas. Eles deram uma pirueta ridícula para trazer essa tese idiota que só os desmoraliza, se é que ainda havia alguma moral para manter. Essa bancada do Leblon, Vitor, essa bancada do Leblon, você sabe, né? Randolph, Molon, eles vivem disso. Eles vivem de fazer esse teatrinho. Eles estão fazendo esse teatrinho. Eles estão fazendo essa misancene ética, né? Criando. Então, eu quero dizer o seguinte. Criando crise. São criadores de crise, criadores de caso. Que nem crianças sem babá, né? Então, eu quero dizer o seguinte. Mas são todos maiores e têm, inclusive, cargos de representação pública. Então, eu quero dizer o seguinte. A leviandade, como ela é vista, como ela é revista, a leviandade no Parlamento Brasileiro, no Congresso Nacional, né? Como é que seus pares vêm ali? Porque isso é um ato leviano. Eles inventaram uma historinha para fazer fora Bolsonaro, para ir lá no Leblon e dizer a gente está fazendo fora Bolsonaro. Vote em mim ano que vem. É disso que eles vivem, esses caras. Então, eu quero saber o seguinte. Mas são deputados e senadores. Então, eles têm responsabilidade. Mesmo a babá tendo deixado eles sozinhos, eles têm responsabilidade. Eu quero saber se no Congresso Nacional o Conselho de Ética não se preocupa com isso. Porque esse tipo de ato desestabiliza. Ou, pelo menos, não acho que desestabilize, mas é uma tentativa de desestabilização. Você está trazendo, você está postulando que o presidente da República está avançando sobre as Forças Armadas. Portanto, que o presidente da República está agredindo de forma autoritária e antidemocrática instituições. E, no caso, instituições que têm o monopólio da força. São as Forças Armadas. Então, é uma acusação muito grave. Que coloca em suspeição a ideia do exercício, do bom exercício da democracia. E, se isso for uma leviandade, quem é que vai rever esse tipo de ato? Ou essa bancada do Leblon vai ficar brincando para sempre dessa historinha para ir lá pegar os seus votinhos? Agora, nem na praia eles podem panfletar porque eles são a favor do fechamento da praia. Eles querem fechar tudo. Eles querem um clube em que eles possam ter os votinhos deles, as festinhas deles, o apoiozinho deles, da burguesia, e mais nada. Então, o Brasil, o seguinte, não tem a menor importância a esse pedido de impeachment, mas tem importância, sim, a elite esclarecida, intelectual, artística, acordar, tomar juízo. Não todo, evidentemente, mas a parte que estimula esses personagens, esses bibelôs de falsa resistência cenográfica, tem que acordar. Esses caras estão fazendo uma pantomima, esses caras não ajudam ninguém, esses caras não têm empatia por ninguém. Eles ficam lá pensando, qual é o teatrinho, qual é o roteirinho que eu vou fazer para falar fora Bolsonaro. Então, é o seguinte, despertem! Essas pessoas estão... Vocês que votaram nesses caras, esses caras representam vocês de que maneira? Fazendo esse teatrinho contra o fascismo imaginário? Não, eles ficam tentando desestabilizar, eles não constroem nada. É o seguinte, Vitor, é um ridículo, é um manifesto pronto e acabado do ridículo na política brasileira.